Porque eu não demoro Então se tu gostou de mim Pega a salva do meu telefone Sabe eu sou assim Quero mais pra lembrar teu nome Eu até que vi na jamacor a Rion Que eu não sou de ninguém Por isso eu nunca passo fome Toca o Sion Você me vira a cabeça Você me consome